Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde a gente fala de empresas de pagamentos móveis e soluções para você receber cartões de crédito e de crédito em seu celular ou por sistemas de PRS, etc. Hoje a gente está dando sequência a uma série de vídeos onde eu pretendo apresentar para vocês o maior número possível de empresas de pagamentos móveis. Em vídeo anterior eu fiz lá um vídeo onde eu colocava o nome de várias empresas de pagamentos móveis justificando o porquê de eu não apresentar uma empresa como sendo a melhor no segmento. A gente tem uma diversidade bastante importante no segmento de pagamentos móveis. Seria injusto da minha parte ser uma empresa como sendo a melhor, sendo que eu não apresentei as demais no mercado. A gente também tem que ter senso de justiça, até porque outras empresas oferecem excelentes produtos e a gente tem o dever de apresentar para vocês aqui opções para que não fique polarizado o mercado entre um sistema mobile inovador e um sistema caro e tradicional. Então a gente apresenta aí várias opções e esse vídeo é mais um da série. E hoje nós vamos apresentar a empresa PagShop para vocês que ainda não tiveram acesso a esse produto e de repente abrir caminho para uma nova solução de pagamentos móveis no seu dia a dia. Sou o Marinaldo Nogueira e vou diminuir a tela agora e a gente vai acompanhar aqui brevemente sobre o que é a PagShop e o que ela veio fazer nesse mercado de pagamentos móveis, ok? É isso aí. Acompanhe comigo. Então, a PagShop, eu gostaria de definir aqui o que é a PagShop, mas eu prefiro ver a definição da própria empresa sobre ela, né? E para poder ficar mais digno aqui para a empresa a definição do que ela é, né? Quem somos, né? No caso da PagShop. Ela é uma empresa do grupo Check Express, né? Que é a segunda empresa que é um dos mais destacados grupos brasileiros de tecnologia e serviços financeiros. Com mais de 16 anos de desenvolvimento e operando plataformas inovadoras de crédito e risco, né? Inteligência de dados, cartões de compras, redes de pagamentos e produtos financeiros. Então, ele já deu uma noção boa da experiência que o grupo Check Express tem e pode passar aí, está passando, né? Para esse produto que é uma solução de recebimento de pagamentos, beleza? A gente vai ver aqui os motivos pelos quais aceitar cartões, né? Aí a empresa salienta aqui, ela vem com informações da... deixa eu ver aqui... Informações da ABEX, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, né? A ABEX, ela é uma empresa que não tem ligação com o governo, portanto, as informações aqui são, diria, privadas, né? No mercado brasileiro, 2015, a movimentação com cartões se deu aí da ordem de um trilhão de reais, né? Sendo 600 bilhões na modalidade crédito e 400 bilhões na modalidade débito, né? Opinião minha agora, eu acho que esse número tende a aumentar, porque a aversão a andar com carteira, dinheiro no bolso, está cada dia maior por conta da insegurança que a gente vive no país, né? Mas deixando esse assunto de lado, está aqui um dos melhores motivos para você que não aceita cartões ainda aceitar, né? É grande o número de transações financeiras com cartões e os valores são animadores, né? Então, vamos voltar aqui e dar uma olhada para ver aqui sobre como funciona o sistema da PagShop, né? A PagShop, ela trabalha por meio de um leitor de cartões e um aplicativo de celular, né? Isso já é comum no mercado e essa empresa, no caso a PagShop, ela tem o leitor de cartões que, se não me engano, aqui é o modelo D150. Existem outras empresas que trabalham com esse modelo de leitor de cartões no mercado, portanto, é um leitor conhecido, testado e realmente funciona, tá, gente? Por meio do aplicativo de celular, que deverá ser baixado num dispositivo com um sistema operacional Android, né? Portanto, você tem que ter Android. Você vai fazer o parelhamento com a maquineta pela função Bluetooth do celular e, a partir daí, você vai poder fazer operações de venda, tanto nas funções crédito e débito no seu aparelho e fazer a cobrança do seu cliente de uma forma bastante interessante, beleza? O leitor de cartões da empresa, o leitor de cartões da empresa, ele é vendido, portanto, a empresa não trabalha com o sistema de mensalidade, né? Não tem taxa de adesão, né? Você não vai gastar dinheiro com taxa de adesão, com mensalidades, para poder utilizar os produtos de pagamentos móveis da PagShop, né? Até o momento, a empresa está trabalhando com o recebimento de cartões das bandeiras Visa, Mastercard, Visa Electron e Maestro, né? A gente pode dar uma olhada aqui, olha só o leitor. No momento, o leitor está sendo vendido ao preço de 12 parcelas de R$29,90, totalizando aí R$358,80, né? A PagShop salienta também que você não é necessário ter conta em banco. Nesse caso, você precisa ter um cartão fornecido pela empresa, né? Para poder fazer o repasse dos pagamentos. Pessoal, não é obrigatório você ter um cartão de repasse de pagamentos de uma empresa de pagamentos móveis, né? Pretendo até fazer um vídeo salientando essa questão, para que fique claro para a comunidade que trabalha com aceitação de cartões. Mas, caso você não tenha uma conta em banco e você não tem pretensões de abrir uma conta em banco, eis aí a possibilidade de você transacionar pagamentos sem sequer entrar em uma agência bancária. Beleza? Vamos dar mais uma olhada no site, né? Aqui não tem roteiro, pessoal. Isso é ao vivo mesmo, tá? A gente vai dando uma olhada, vai comentando, né? Vamos dar uma olhada agora nas taxas praticadas pela Pax Shop, né? Taxas, planos de repasse, de pagamentos, né? Isso é bastante importante. Você se esforça para vender e também deve se esforçar no sentido de se informar quanto ao recebimento das suas vendas, ok? A Pax Shop está mostrando aqui, né? Os planos Pax Shop. Os repasses se dão em 5 dias, né? Nesse caso aqui, suponho que sejam 5 dias corridos, né? Mas a dúvida vai ficar no ar um pouquinho até que eu me informe melhor e traga essa informação fiel para você. Se são 5 dias úteis ou se são 5 dias corridos, né? Porque se for 5 dias úteis, uma venda na segunda-feira, você vai receber na outra segunda-feira, né? Então já seriam mais de 5 dias. Mas beleza, vamos lá. Para vendas no débito, você vai pagar uma taxa aí de R$2,00... Oh, desculpa, pessoal. 2,60%, né? Para crédito à vista, né? Aquela cartão em uma vez, né? A taxa é de R$5,40... 5,4%, né? Caso você resolva fazer vendas parceladas para o seu cliente, a taxa é de 5,40% mais 2,1% por parcela. Pessoal, isso é importante, viu? Você parcelou em duas vezes, a primeira parcela é à vista. Esse 2,1% vai entrar só na segunda parcela, viu? No caso de três vezes, por exemplo, são duas vezes de 2,1% na segunda e na terceira parcela. A primeira parcela nunca incide essa taxa adicional, ok? Que isso fique bem claro, que não gere dúvidas para vocês que pretendem aceitar pagamentos, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. A gente já falou bastante sobre a Pax Shop aqui, seus produtos, né? É importante aqui também frisar que o produto da Pax Shop está disponível para pessoas físicas e jurídicas, né? Então, se você é, digamos, um vendedor ambulante, uma pessoa que trabalha na rua, de repente você vende produtos no seu carro, precisa de uma solução de recebimentos. Você é pessoa física? Você pode sim ter um produto da Pax Shop. Mas vamos supor que você já tenha a empresa aberta, vamos, na hipótese aqui de você ser MEI, microempreendedor individual? Pode também, nesse caso você deve cadastrar a conta que corresponde ao cadastro. No caso, você vai cadastrar a sua empresa, o cadastro deve, a conta informada deve ser a conta jurídica ligada à sua empresa, tá? Para não dar pepino na hora de fazer o cadastro, beleza? É isso. Caso você tenha gostado do produto Pax Shop, resolva adquirir a máquina de cartões, qual que é o procedimento? Eu, como usuário do sistema de pagamentos móveis, a primeira coisa que eu faço é ligar na empresa ou entrar em contato por meio do site. Muitas empresas oferecem a possibilidade de você entrar em contato diretamente no site. Tem um botão aqui, ó, no caso da Pax Shop, o botãozinho tá aqui, tem um envelopinho aqui. Isso aqui corresponde a um contato por meio do site, né? Você vai digitar as suas informações pessoais, o seu e-mail, o assunto que você quer abordar ou dúvida que você tenha com relação ao produto. E você vai digitar a sua mensagem aqui. E a equipe de atendimento desta empresa fará o contato com você, respondendo as suas dúvidas e questionamentos, né? A outra opção aqui para fazer contato com a empresa é um e-mail direto, que você pode digitar aqui o e-mail lá no seu serviço de correio eletrônico. Vai mandar um e-mail para eles. E o 0800, que é gratuito, você pode ligar e falar com o atendente da Pax Shop, beleza? Vamos supor aqui que você já tenha tirado as suas dúvidas com relação à empresa e você pretende sim comprar o produto dela, o leitor de cartões. Aí você vai aqui na aba Quero Aceitar Cartões Agora, porque você já se informou bastante, você já sabe o que é a Pax Shop e como ela pode te ajudar. Aí você vai entrar aqui na aba de Cadastro. Você vai fazer o seu cadastramento, colocar as informações solicitadas pela Pax Shop e, depois disso, a empresa vai enviar para você um link de confirmação do seu cadastro e um ou segundo link informando o link do boleto para você fazer o pagamento da máquina de cartões. No caso do pagamento ser em cartão, aí a equipe da Pax Shop é que entrará em contato com você, desculpa, para poder acertar os detalhes de pagamento, ok? Eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre a Pax Shop, eu espero ter tirado as dúvidas das pessoas que já conheciam a Pax Shop e aquelas que não conheciam, espero ter apresentado aqui mais uma opção interessante de recebimento de pagamentos, né? E fico sempre à disposição para eventuais dúvidas com relação aos sistemas de pagamentos móveis, tanto no meu site, pagamentosmóveis.net, quanto no Facebook, ou também via comentários aqui no próprio YouTube, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dê um like para representar aí a comunidade de pagamentos móveis e assine o canal para você não perder nenhum vídeo da série Empresas de Pagamentos Móveis, né? É isso, vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!